Olá, o presidente Lula está em seu último dia de viagem internacional. Após visita oficial à China, Lula chegou em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, por volta das 7 da manhã de sábado e cumpriu agenda durante todo o dia. Esta é a segunda visita oficial do presidente Lula ao país, onde esteve em dezembro de 2003, em seu primeiro mandato presidencial. Lula viajou para Abu Dhabi a convite do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. No palácio presidencial, Lula foi recebido com uma cerimônia de boas-vindas que marca a forte parceria entre os dois países. Brasil e Emirados Árabes Unidos intensificaram as relações entre as nações nos últimos 10 anos. Os Emirados Árabes Unidos estão entre os três principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio. No ano passado, o comércio bilateral alcançou a marca de 5 bilhões e 700 milhões de dólares, com um aumento de 74% em relação a 2021. O destaque fica por conta do agronegócio, que responde por quase 60% da pauta de exportações brasileiras ao país. Durante o encontro, o presidente dos Emirados Árabes Unidos destacou a forte relação e a necessidade de ampliar o comércio entre os dois países, além da preocupação comum com o meio ambiente e as mudanças climáticas. Já o presidente Lula reforçou as parcerias e desejou sucesso ao país na organização da COP28. Veja como foi. É uma honra poder estar aqui hoje e participar com a Vossa Alteza da celebração deste e citar. Esta é a segunda vez que veio a votar como presidente do Brasil. Há quase 20 anos eu estive aqui, pouco após a eleição, para o meu governo mandato. A ocasião em que foi recebido com grande generosidade pelo seu pai, o chefe Zayed Rahman. Muito minha regra é retornar agora para celebrar os lados da unidade que une Brasil e virado na União Europeia. A parceria entre nossos países está amparada em ricas conexões nas mais diversas áreas. E os números expressivos do nosso comércio, a cooperação em esportes e inteligência artificial. Recordo com carinho a realização da cúpula América do Sul-Pais dos Árabes, também durante o meu primeiro governo. Essa cúpula, como vocês certamente se lembram, foi importante marcar o estreitamento dos laços entre nossas regiões. Queremos resgatar o espírito da raça, explorar novas frentes negociadoras, diversificar parcerias, comercializar produtos de maior número de mercado e ampliar contatos na área de tecnologia e inovação. Nós estamos ansiosos para achar nos irem resultados concretos às oportunidades de mais abertas pelos acordos assinados nos últimos anos, notadamente em aviação, defesa, inovação, esporte, ciência e tecnologia. Mais de 30 empresas brasileiras estão presentes aqui, enquanto fundos emiráticos têm investido em setores como energia, infraestrutura, educação e turismo no Brasil. Nossa balança comercial revela que temos economias complementares e que conseguimos criar um ambiente de negócio favorável. O Brasil espera seguir contando com a confiança dos liberados, sobretudo em investimento no setor de infraestrutura e energia. de um tempo. Não, 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 não. Nestejam seguros de que também aproveitaremos as oportunidades oferecidas pelo mercado emirático para a entrega brasileira. Cheikh Mohamed, este ano, os Emirados Árabes Unidos cedearão a COP28. Trata-se de momento único para alinharmos nossos compromissos com os envolvimentos respeitados. Acreditamos que os desafios importantes pelas mudanças climáticas não são apenas de ordem econômica, mas também o chamado global para a construção de um mundo mais solidário com inclusão social e erradicação da pobreza. Nunca foi tão urgente pensarmos coletivamente. Temos como desafio construir uma nova ordem internacional que reflita as necessidades presentes e futuras dos países de desenvolvimento. Desejo, portanto, todo sucesso aos Emirados Árabes Unidos na organização da COP28 do país. Espero que o Brasil possa semear a COP30 luta em Belém, dando continuidade aos avanços que serão obtidos na COP28 do país. Brasil e os Emirados Árabes Unidos são em suas específicas regiões e no cenário global atores que favorecem de algo a estabilidade e a construção de processos. e a COP30 do país e a COP30 do país do país Amém. Por esse motivo, faço um agradecimento muito especial pela sua hospitalidade. Obrigado pela cordialidade e amizade com o que foram recebidos. Faço votos de que o Espírito de Congraçamento, que caracteriza o homem sagrado do Hamadran, se estenda a nossos dois pontos para que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos sejam cada vez mais sordas, prósperas e fraternas. Amém. 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 Amém.